Ação e resistência Hoje é o livro de terra absurdo que existem hoje no Brasil ainda Até que ainda não como um santo social E é por isso que nós não estaremos cantando As músicas do ouvido de terra Enquanto eu descanso esse coração durado Ação e resistência Ação e resistência Ação e resistência Ação e resistência O ninguém iria permitir E RESIDÊNCIA O DIGO É O DESERTO PEDIM Diverte o perdão do som Torrão de novas e o pior que nós Diga-te de perdas que nós De nada vem de novo Ombro de regras de pandemia Ombro de um caminho estilhado Quero dar por um quadro de aliança É OUMAÇÃO 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 E RESIDÊNCIA É OUMAÇÃO 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 E RESIDÊNCIA OUMAÇÃO E RESIDÊNCIA OUMAÇÃO E RESIDÊNCIA OUMAÇÃO E RESIDÊNCIA E parece a bandeira Pertunas guindas De que tira Duz nunca Sua dor A cor do sol E o seu Vamos lá. Operações Opupção Opupção Operações E residência Operações 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 Anc 건� remediam Operações 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 Ancunha Operações Manoel, Manoel